Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui trazendo pra vocês mais um jogo incrível aqui que é o Verão com Mia ou Summer Witch Mia 2, né? Jogo muito bom, tá no episódio 6, atualizou aí recentemente e eu ia trazer ele ontem mesmo, só que mano, muito trampo aqui pra fazer e não deu tempo rapaziada Mas enfim, perdão aí pela demora aí do jogo Então tamo aqui né, o jogo aqui atualizado em português pra vocês e o link dele pra PC e para Android vai tá na descrição, mentira na descrição não, nos comentários fixados, beleza? Na descrição aqui tem uns vídeos aqui de como você passar aqui o download, você como baixar, tem o Telegram, tem o Discord, então leia a descrição aqui também que vai ajudar bastante, beleza? Então, Verão com Mia é um jogo super top, esse aqui é a versão 2, tá ligado? Quer dizer, é meio que a versão 2, tem a versão 1, então recomendo que vocês baixem, baixem o primeiro Quem nunca jogou, baixem o episódio 1, tá ligado? Samir Ultimia 1 e depois vocês jogam esse que tá no episódio 6 já, Samir Ultimia 2 e pior do 6 Então, é tipo uma segunda temporada no episódio 6, entendeu? Então é um jogo muito top mesmo, incrível mesmo, Visual 9 rapaziada Então, baixa velho, o jogo é muito da hora E pra quem não conhece, vou tá lendo o resumo aqui E é isso, vocês vão pegar a visão agora Acontecendo dois anos após os eventos do primeiro jogo, nosso personagem principal, agora mais maduro, se encontra com sua irmã distante, Mia, onde ele aceita o convite de sua tia pra passar as férias de verão da faculdade com eles Seu passado sórdido, pairando sobre eles e os sentimentos não resolvidos ainda persistentes Como ele navegará em sua nova dinâmica complicada com Mia e aqueles ao seu redor Ele se esforçará para permanecer fiel e fiel a sua nova namorada Ele irá rescender seu relacionamento com Mia ou ele se entregará completamente à tentação e voltará aos seus velhos hábitos devassos Beleza? Com um novo elenco de personagens lançados para misturar as coisas e uma história igualmente interessante para acompanhá-los Tomar essas decisões não será fácil, mas assim como você gostaria que fossem, eles dependem inteiramente de você Contando que você possa lidar com as consequências Então tá ligado, né? E lembrando que tem um códigozinho lá que você vai usar no jogo Pra você ganhar um bagulho de bônus lá O código eu vou estar deixando no site, vou estar deixando aqui na descrição também Beleza? Então é isso aí rapaziada, jogo super top Recomendo demais vocês baixarem Mais um jogo a um aqui E se é isso, se você gostou, ajuda com o like, ajuda com a inscrição Que é muito importante mesmo Beleza? Ajuda muito no feedback E pra quem não assistiu o vídeo aí, ó Do Universidade dos Problemas Cara, assiste lá Porque eu postei de madrugada e não teve muito feedback E aí não deu muita views, né? Deu pouca Então é isso rapaziada, muito obrigado pela moral Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui